E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando aqui para vocês 5 formas de você estar abrindo arquivos aí no seu próprio Termux aí, seja um arquivo .txt, seja uma imagem, ou script em Python, Java, seja lá qual for a linguagem, qualquer arquivo que você queira abrir aí para o seu Termux, então vamos lá, mas antes, se você é novo no canal, já se inscreve no canal, deixa aqui de like maroto e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, bora para o vídeo agora. Aqui, o meu Termux não tem quase nada aqui, eu vou dar o ls, ls, para quem não sabe, para listar arquivo, só que eu tenho aqui, duas coisas aqui, vocês estão vendo essa extensão .png, isso é uma imagem, e aqui .py, isso é um script .py, que é o arquivo em Python, na verdade. Então, para quem quer saber como está abrindo esses arquivos aí pelo próprio Termux, peraí, bora de impasse aqui, que está uma bagunça aqui, agora bora dar o ls, para quem quer abrir esses arquivos aí, para estar editando aí o código, ouvindo que imagem é essa pelo próprio Termux, se você não sabe, eu vou ensinar aqui as cinco formas, mas assista o vídeo até o fim, que a última é a forma mais importante aqui. Então, o primeiro que nós vamos usar é o nano, acredito que a maioria também já deve saber aí sobre o nano, mas a maioria também não conhece o nano, nós vamos colocar nano script .py, que é esse script aqui, que nós vamos estar abrindo aqui, para ver o código dele, o que é que tem lá dentro dele. Nós vamos abrir, o nano é o editor de código, se você não sabe o que é o nano, é isso aí. Agora, bora dar um enter. Está vendo aqui o que é que tem dentro desse arquivo .py lá? É esse código aqui, print, parênteses, 99 vezes, deixa like. E aqui em cima vocês estão vendo que realmente é o nome do arquivo, script .py. Agora, para nós estar fechando, nós vamos dar um contra, e o c aqui, opa, contra x na verdade. Demos o contra x, fechou lá o nano, você já vira o código que tem dentro desse arquivo lá, script .py. Mas o nano não vai servir para você estar abrindo a imagem, por exemplo. Vamos abrir essa imagem aqui, logo.png. Nano, um ponto logo, opa, é um logo .png .png, vamos abrir com o nano a imagem. Está vendo que aparece tudo doido aqui, porque, como eu disse para vocês, o nano, ele é um editor de texto, um editor de código, ele não é um visualizador de imagem. Então, nós vamos estar abrindo essa imagem de outra forma aqui, mas bora lá continuar novamente aqui, eu deixo de empaquear a tela, dar um ls. Eu vou só executar esse script aqui, ó. Python, script .py. Executei. Como vocês estavam vendo lá, o que tinha aqui no código, que eu disse para vocês aqui dentro desse código do script .py, era 99 vezes, deixa o like, então ele imprimiu aqui, 99 vezes e deixa o like aqui, ó, como vocês estão vendo. Agora eu vou estar copiando esse texto aqui, ó, copiar tudinho aqui. Copiei, pronto. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos criar um arquivo aqui, um txt, por exemplo. nano, arquivo, .txt, vocês podem estar colocando qualquer nome aqui, desde que seja .txt aqui, que é um arquivo de texto. Nano, arquivo, .txt, abriu aqui o nano novamente, agora você vai segurar aqui e colar aquilo lá que nós copiemos. .txt, agora para estar salvando nós segurando, aperta no contra, no x, no y e dá um enter. Pronto, salvou. Agora bora dar um ls para ver se criou o arquivo .txt, ls, pronto. Arquivo .txt criado aqui, como vocês estão vendo. Deixa eu limpar aqui, ls. Agora como é que eu abro esse arquivo .txt? .txt com nano novamente, se você quiser, arquivo .txt, tá aí o código. Mas a outra maneira agora para você estar abrindo esse arquivo .txt é com o comando cat, cat, arquivos .txt, abriu aqui, você já está visualizando o que tem dentro dele. .txt, a mesma coisa serve para o script .txt lá também, eu vou limpar aqui novamente, ls, vou colocar cat, script, opa, cat, script, pai. Pronto, olha aqui como está o código. Agora só aparecer o código que está dentro dele, não executou, não apareceu o deixo like um monte de vezes aqui. O que está dentro dele é esse código aqui, quando executa ele que ele aparece, deixa o like um monte de vezes, não sei se você entendeu aí, mas é isso. Agora bora limpar aqui, esse daí já foi o segundo comando, o cat, né? Agora o... E agora bora fazer o cat com a imagem também, não vai funcionar, cat1, logo, ó, isso apareceu, isso é a vez de coisa aqui, porque esse cat que ele mostra só o texto também. Bora limpar aqui, o cat já foi o segundo comando, agora o próximo comando é o mori, a gente escreve mori, arquivo.txt, pronto. Apareceu o que tem dentro do arquivo txt novamente, vamos dar um enter aqui e apareceu um monte de cor que tinha dentro dele. A mesma cor também serve para o script python, porque o script python também é um arquivo de texto, só a imagem que não é arquivo de texto. Por exemplo, eu vou colocar mori, script, pai, tá aí, ó, o que tem dentro do script pai. Se você está precisando abrir um nano, o mori já é o terceiro comando que eu estou ensinando para vocês aqui, bora usar o mori com a imagem para vocês verem como não pega. Mori 1, logo.png. Também apareceu novamente esse daqui, ó, porque esse daqui a imagem não é, não é arquivo de texto. Opa, bora dar um ctrl c aqui para sair logo daqui. Pronto, ls, opa, ls. Agora, o próximo comando, esse daí já foi o terceiro, né, o próximo que nós vamos estar usando aí vai servir tanto para texto como para imagem, ou para site, vídeo, seja lá o que, qualquer arquivo vai servir esse daqui, ó. Que é esse comando aqui que vocês vão dar, termuxi, até pdf serve para abrir com esse daqui, ó, termuxi-omp-script.pi, ó. Nós damos um enter, e ele aparece aqui, ó, com qual aplicativo nosso a gente quer abrir esse arquivo .pi lá. Eu vou colocar aqui nesse editor de código aqui, pode ser qualquer um desses aqui, que todos esses não são editores de texto de código. Vai carregar aqui, vai abrir. Aí, ó, como vocês estão vendo, o que tem dentro do arquivo .pi, nós abrimos diretamente pelo termuxi no aplicativo aí, ó. Bora voltar para lá. E a mesma coisa serve com texto também. Arquivo de texto, termuxi-omp-arquivo. Arquivo .txt, vamos abrir. E já me deu aqui qual editor de texto eu quero usar. Vamos editar, usar o turbo editor agora aqui. Olha aí, ó. Deixa o like, tudo o que a gente tinha copiado naquela hora e colado lá dentro. Agora, bora voltar para lá. E com a imagem, com a imagem sabe que funciona? Claro que funciona, que eu disse que esse daqui ia servir para qualquer um, termuxi-omp-script. Logo .png. Pronto. Agora aqui já mostra só editor de vídeo e imagem, para a gente abrir uma imagem, porque ele já reconhece que isso daí é uma foto. Daí nós clica aqui no aplicativo da nossa galeria, ó. PixArt, você já joga lá com o aplicativo que vocês querem abrir sua foto aí, ó. Vamos clicar aqui na galeria e vamos ver que imagem é essa agora. Pronto. A imagem é essa aqui, ó. Inscreva-se, que é para você estar se inscrevendo no canal. Inclusive, se você quiser aprender a fazer esse texto aqui no efeito neon, já tem vídeo aí no canal. Se você ainda não assistiu, assiste aí, que vai estar aparecendo um card aí, ou então vou estar deixando o link na descrição. Esse é o quarto comando clear, agora vamos para o quinto comando ls, o quinto comando é esse aqui, ó galera. Agora, você expõe MV, que significa MV, mover, mover, um ponto logo, 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 um ponto png. A gente coloca o MV e agora nós põe, é, barra sdcard, sdcard, que nós vamos estar movendo essa imagem para dentro da memória do nosso celular aí, para a gente estar abrindo pelo gerenciador de arquivo aí, ó. E moveu, não deu nenhum erro, agora bora lá no gerenciador de arquivo, vou estar usando o Spalexplorer, vai estar fora de nenhuma pasta. Descarrega aqui, pronto. Bora ver se a foto está aqui agora. Está aqui, como vocês estão vendo a foto, ó. Um logo ponto png, aí você já abre por aqui pelo seu gerenciador de arquivo também, ó. Ó, está aí. E lá no termux até sumiu que nós movemos. Ó, não está mais, deixa eu limpar aqui, não está mais o arquivo logo ponto png, ó. Bora dar o ls. Ó, só está o arquivo ponto txt e o script ponto pi. Mas se a gente tivesse copiado, ia ficar aqui, como a gente useu o mv, o mv faz mover, e esse outro aqui que eu vou estar mostrando para vocês, é um bônus aqui, cp, cp significa copiar. Então, bora copiar o script ponto pi, será, não, arquivo ponto txt. Arquivo, barra, sd, card. Agora ele vai ficar lá dentro do gerenciador de arquivo e também vai ficar aqui no celular. Ou seja, vamos ter dois arquivos ponto txt agora. Vamos dar um enter, copiou. Vamos lá no gerenciador de arquivo, bora ver se ele está aqui. É, arquivo ponto txt, está aqui, ó. Arquivo ponto txt, ó. Vamos apertar aqui nele abrir e só escolher o editor de texto novamente que vocês querem abrir ele. Vou estar agora usando esse editor do próprio Spilexplorer. Ó, está vendo aí, ó, deixa o like, como vocês estão vendo. Agora... Já, bora lá. O próximo comando é esse daqui, para estar abrindo um site aqui, por exemplo, pelo Termux. Termux. Traço. Omp. E joga aqui o link do seu site, da sua URL aí do site, seja lá qual você queira. Colocar aqui, ó. É, link do YouTube, nós vamos dar um enter. Ah, tá, galera, deu um erro aqui, ó. Qual foi o porquê que deu esse erro? Porque eu escrevi aqui, omp com M lá em cima, como vocês estão vendo. Vamos colocar de novo, deixa eu limpar aqui, ó. Termux. Termux. Traço. Omp. E o link do site aqui, ó. Pronto. Dá o enter. Abriu aqui o YouTube, que é o link do meu canal do YouTube. Aí você só clica aqui em se inscrever e assiste outros vídeos aí do canal sobre Termux aí, que já tem vários vídeos aqui, ó. Tem esse vídeo aqui ensinando, você tá organizando seu gerenciador de arquivo, tudo automaticamente, só pelo seu Termux aí, pra você tá movendo. Tudo separado, PDF pra um canto, imagem pra uma pasta, TXT pra outra pasta. Sem você precisar fazer manualmente isso daqui, eu ensino você a criar um script. E já tem outro aqui também, que tá pegando muito sucesso, muita visualização, é esse daqui, ó. Vários comandos no Termux aí, que eu ensinei a galera a fazer aí, pelo próprio celular aí. Dando comando no celular pelo teu próprio Termux, pra você tá ligando o flash, ligando o Wi-Fi, desligando, vibrando e etc. E esse é o vídeo de hoje.